Fala, gurizada! David na área do MINGOL! Cara, pra quem não sabe, sou o David, sou investidor de criptomoedas. De novo no canal, seja muito bem-vindo, se inscreva, deixa aquele like, que isso me ajuda muito na plataforma do YouTube. Cara, hoje o cenário tá diferente, estou na casa da minha sogra aqui gravando, vim aqui no quarto dela aqui fazer uma livezinha pra nós interagir nesse domingo. Cara, hoje tem notícias boas aí, dando aquele outro recado básico também, que a gente sempre começa. Se tu quiser entrar no nosso grupo do Telegram, vai estar na descrição do vídeo um link de acesso, eu não cobro nada pra te entrar, a única coisa que tu deve fazer é instalar o Telegram no teu celular ou no notebook, computador, entrar no grupo e fazer parte da família do café. Cara, já estamos com 130 membros. Cara, tem umas regrinhas básicas lá, a principal de todas é respeito entre os integrantes, tá, cara? Pra ter um bom convívio lá dentro, eu não procuro pessoas pra debater, cara. Eu procuro pessoas pra gente compartilhar conhecimento e conversar sobre esse novo assunto que é criptomoedas. Toda vez que também tiver uma live do canal, eu posto lá pro pessoal do grupo do Telegram pra ele estar por dentro. Então, cara, nós vamos pra notícias. Cara, são dois vídeos, eu vou vir com uma notícia e um vídeo, e depois um da Suel, da conferência da Ripple que tá acontecendo nos Estados Unidos. Cara, no Brasil as coisas estão acontecendo também num nível muito rápido, cara. Isso aí agora no Cointelegraph. Cointelegraph. Essa notícia, cara, não vi a data aqui, mas tá como notícia atualizada no Google. Itaubuim, Itaubuim, acho que é assim, Minas Gerais inicia obras de construção de usina de energia solar 100% paga com criptomoedas de DeFi, que subiu 5 mil por cento. Cara, tu tá vendo como as coisas já estão, já, e eles estão agora meio que falando. Saiu dia 18 de dezembro aqui, pessoal, vi a data aqui, só não diz o horário. Cara, a cidade de Itaubuim iniciou a construção de uma nova usina de energia solar que será paga 100% com recursos pronivientes do universo das criptomoedas de finanças descentralizadas, a DeFi. Cara, eu vou ler a notícia aqui ligeirinho, que hoje o vídeo vai ser meio longo. A cidade de Itaubuim, em Minas Gerais, iniciou o sistema nessa semana da construção de uma nova usina de energia solar. A primeira do Brasil que será 100%, será paga 100% em recursos provenientes do universo de criptomoedas de finanças descentralizadas da DeFi. Cara, tá vendo que eles vão usar essa economia a qualquer custo agora? Esse novo universo, cara, eles estão construindo uma energia, uma usina de energia solar através de pagamento de criptomoedas, cara. Tá vendo a importância que o assunto tá tomando? O Brasil já tá se posicionando muito, cara. Eu tô até meio assim, o Brasil, a gente sei que eles iam esperar virar o ano, cara. Mas eles já estão, já, vamos dizer, de novembro em diante, começaram a falar francamente sobre criptomoedas. O projeto e execução da usina será feito pela equipe Ncoin. A ENY, criptomoeda construída na Binance Smart Chain, a BSC, que chegou a ter uma valorização de 5.000% no seu lançamento, passando depois por uma correção de mais de 50%, que usará as taxas de transação das negociações do cripto ativo para financiar a construção da usina fotovoltaica. A usina terá capacidade de geração de 1 megawatts de potência, que é o que vale ao abastecimento de 1.000 casas, de acordo com o Marco Silva, CEO da EnergiPay, responsável pela ENY. As obras já começaram e a previsão é que a usina esteja em operação já em dezembro de 2022. Cara, isso aqui pode ter certeza que também vai estar envolvido com criptomoedas até para mineração, essa usina aqui só cuida. Opinão minha, né? Não sei se vai acontecer. Mineradores de Bitcoin adotam fontes de energia nuclear em busca de sustentabilidade. Acho que isso aqui é uma outra notícia. Na cerimônia de lançamento em obra da Itaobin, o prefeito do município, Fabiano Fernandes, agradeceu a equipe da ENY e afirmou que a obra irá gerar renda e desenvolvimento para o município. A obra gerará emprego e renda para o município e mais energia limpa, sustentável e renovável para todo o estado de Minas Gerais. Cara, isso aqui vai ser uma forte tendência para os outros estados também começar a fazer, cara. Cara, aqui no Rio Grande do Sul, eu acredito que já estão terceirizando a estatal de energia elétrica, Porto Alegre e a CE, estão terceirizando, cara. Vai ser um alívio para a Folha. Cara, a gente fica com pena dos funcionários, mas, cara, o Rio Grande do Sul é muito funcionalismo público, cara, e pouco da privada, tem que incentivar a privada, não adianta, cara. Se não tiver a privada, o funcionalismo público não vão ter como não pagar, velho. Então, eu acredito que daqui a um tempo o Rio Grande do Sul vai adotar esse caminho aqui, quem sabe venha uma empresa dessa aqui de energia solar. Cara, aqui no Rio Grande do Sul tem muitas firmas botando essa placa de energia solar que tu gera energia e tu manda para a distribuidora, que seria a CE, e eles abatem na tua conta. É uma iniciativa legal, as empresas estão fazendo aqui. Mas eu acredito que isso aqui vai chegar uma hora que eles mesmos vão começar a captar energia e distribuir. Vamos ver, né? O que a Energy Pay fez em tão pouco tempo após o nosso lançamento da rede da Binance Smart Chain, associando o contrato para a construção de uma usina solar gerando mais de 1 megawatts. Fiquei com mega-wear na cabeça, cara, sei lá, é megawatts, cara. No outro dia, eu ia assumindo um cronograma de obras avaliado em 5,5 milhões de reais. Mostra a seriedade com todos os nossos holders e, acima de tudo, com o compromisso com a integração da blockchain e a geração de energia limpa no Brasil, velho. Aqui seria a foto, a primeira usina construída por uma moeda digital no Brasil. Cara, eu me sinto muito privilegiado de ter olhado isso aqui, me sinto mesmo. A tokenização e a ONU. O Cointelegraph e o Marco Silva destacou ainda que a obra em Minas Gerais é a primeira do projeto que prevê a construção de outras unidades da Bahia e no Rio de Janeiro. Todas elas também com 1 megawatts de potência inicial. O objetivo no final do projeto é ter um complexo de usinas gerando 15 megawatts. A Energy Pay tem um forte planejamento para produzir energia solar. Inicialmente, ela tem aprovada a construção de 15 megawatts que pode escalar para 50 e 100 regiões diferentes no Brasil. Cara, quem sabe isso aí não é uma forma também de abaixar um pouco o valor da energia elétrica aqui no Rio Grande do Sul. O imposto tá absurdo, velho. Na energia elétrica. É um imposto abusivo, cara. Tem que mudar essa parada, mano. Não pode ter só um jeito de ter energia elétrica. Hoje em dia tem tecnologia solar, a eólica. Cara, e eles fazem ainda... Eu não sei aqui como é que é no Sul, cara. A distribuição de onde que eles capitam a energia, né. Mas a da hidrelétrica, essas paradas, não que não seja necessária. Mas tem que somar, cara. Pra facilitar e cobrar um absurdo de imposto da luz é pra judiar, cara. De repente o governo tá fazendo essa parada com as criptomoedas. Quem sabe abaixa o valor. Tomara, né. Atualmente as transações com as criptomoedas possuem uma taxa de 15%, que segue para o contrato da tesouraria e do criptoativo, que é destinado para holders. E para a construção da usina Silva. Destaca que a partir de janeiro a taxa será diminuída para 3% quando será lançado um sistema de conjunto de tokens representando frações da usina. Ainda segundo o CIO, após a tokenização haverá uma rodada de switch para o financiamento do restante das obras e na última fase haverá um reinvestimento sobre a produção. Ou seja, será um ciclo de investimento e reinvestimento, até que a meta da construção no mínimo de 15 megawatts será alcançada. Cara, deixa eu terminar de ler aqui. Durante todo o processo de construção e ampliação das usinas holders, o ENI, NY, vão ganhar parte das taxas de transações após a construção da operação das usinas. Também uma parte de lucro e operações. Nossa proposta também é certificar que a usina na ONU, para ampliar possibilidades de empreendimento, revelou. De acordo com as informações da Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEL, o Brasil possui 4.357 usinas fotovoltaicas, em operação com uma capacidade de aproximadamente 3,84 gigawatts. Cara, eles vão para 15 megawatts aqui, é giga, né cara? Diferente. As potências da energia solar em termos operacionais são Parque São Gonçalo, em Piauí, Complexo Solar Pirapora, Minas Gerais, Parque Solar em Nova Olinda, Ribeirão, Piauí, Complexo Solar Ito, Verava, em Tabocas do Brejo Velho, Bahia e Parque Solar Lapa, Bom Jesus da Lapa, Bahia. Cara, tomara que isso aí, o Brasil adote essa estratégia aí, cara, e venha com tudo. E tu tá vendo como a criptomoeda tá já indo pra outros caminhos, o mercado vai crescer com tudo, cara. Cara, foi uma notícia muito top, agora nós vamos para a nossa notícia lá da gringa, da nossa... Precisa de um site para o seu negócio? Primeiro vá para o Wix.com. Meu nome é Sara. Do nosso Ripple Von Wickel, do XRB Right Now. Cara, ele tá falando aí sobre a nossa XRP, vamos ver o que ele vai falar, mano. Deixa eu ativar o tradutor. Eu vi o recado lá do escrito do áudio, cara. Bah, eu tô com um problema aqui, cara. Se eu boto ele muito alto, fica a voz do Darth Vader no vídeo. Se eu boto ela um pouco baixo, meu áudio fica baixo. Tá complicado, mano. É que eu uso o gravador de tela gratuito, né, cara. Não tem condições de ficar pagando um cara. Então vamos aqui pro vídeo, cara. Eu vou dar uma puladinha, saiu na gringa isso aí há pouco tempo. Ele gosta de uma intro, né. Ele fala da atualização do mercado, da capitalização, das redes sociais dele. Cara, vamos pro vídeo e vamos ver o que o nosso amigão, o Ripple Von Wickel, vai falar. Ele gosta bastante de... Ele vem com notícias boas. Então, vamos pro vídeo. Play. XRP vai revolucionar a central bank. Isso é o futuro de todo o dinheiro. É a minuto 22. Eu quero você assistir. Isso é o resultado de 3 anos de desenvolvimento. By their team. Resulta em rural payments, fintech, RTGS systems, distribuidor system, biometrics, criptografia, contact hardware manufacturing, ultra-low payment systems on a chip. Sounds like a job for the XRP ledger. O que você acha? Bem, vamos assistir isso e vamos ver o que acontece. X2Pay é o resultado de 3 anos de desenvolvimento de uma equipe mundial-class multidisciplinaria. X2Pay é um sistema de pagamento disruptivo digital que oferece acesso universal para os consumidores e os mercantes, reduzindo os mercantes de transação feitos a nível negligencioso. Basado em uma versão modificada do XRP distribuído ledger, X2Pay's back-end... Cara, você está vendo que eles já criaram uma rede através dos IPs do X2. Do XRP ledger, né? Para consumidores e comerciantes. Não tem mais o que dizer. Eles vão usar a parada, velho. Vamos usar. Ah, mas o preço está baixo. Cara, não te foca no preço, cara. Te foca nisso aqui, cara. Te foca nisso aqui, ó. Cara, é o que eu digo, é muita gente entrando por novidade e quer as coisas para ontem. Cara, é uma parada séria, mano. Vai acontecer aqui, ó. Tu está vendo? Está em desenvolvimento. Tem detalhes travando. A partir do momento que travar, e mesmo assim a valorização não vai ser que ela vai... Vai ir aos poucos, cara. Aí vai estar em ti se tu vai ter psicológico para aguentar para segurar. Mas se tu não quiser segurar igual, tu já vai lucrar. Então, cara, te agarra nesses detalhes, mano. Bora para o vídeo. ExtoPay can interface with banking and payment systems via APIs to provide a novel e-money solution and act as a Tier 2 retail CBDC platform. An interledger layer enables an open loop payment system allowing wallet holders of one bank to transact with wallets issued by another. Titulares de carteira de um banco podem negociar com carteiras emitidas de outro através desse sistema aqui, cara. Cara, a XRP Ledger está proporcionando uma situação assim, ó. Além de criptomoedas, tu vai poder usar a tua moeda local, tá? Um comerciante, fazer uma transação que nem dinheiro. Sem tu ter o dinheiro. Tudo aqui pelo app. Cara, eles vão inventar uma parada que tu vai... O tal chip, que é organizado aí, fica ressabiada, que tu encosta a parada. Se for um relógio, melhor ainda. Bota o relógio, ó, meu, cara. Deu tanto. Tom. Pá. E nem o cartão de aproximação. Cara, eu só uso aproximação. Olha, cara. Eu tenho preguiça até de botar sem digitar, cara. Ela vai valorar. Tem aproximação. Tem um limite, né? Eu vejo que está abaixo do limite, eu só encosto o cartão. Pum. Bem mais fácil, cara. Tu agiliza também a pessoa que está no caixa. Trabalhando, faz a fila andar. Cara, eu tenho pavor de fila no mercado, cara. E eu sei que a culpa, às vezes, não é do caixa. Às vezes, está uma... Cara, geralmente, caixa é a agulizada mais nova, primeiro emprego, e eles não têm habilidade. Tem as mais experientes que estão ensinando, mas elas estão trabalhando também. Daí, tem umas pessoas que complicam também, de vez de fazer um processo rápido. Às vezes, é uma pessoa idosa, tem dificuldade. Aí, já pega um caixa que não é tão experiente, também tem dificuldade. Cara, eu tenho pavor. Tanto que, quando eu vou no caixa, eu agilizo no máximo possível para a fila andar. O cara do caixa ali, não se afucanar. Cara, o caixa se perde muito na contagem de dinheiro, cara. Tu está vendo a fila, o cara te pressionando, está contando em dinheiro. Tu te perde, às vezes. Eu já fui de caixa, foi o meu primeiro. Não. Eu fui o meu primeiro emprego que eu saí do mercado. Fiquei de caixa, cara. Duas semanas, aí, no mercado grande, aqui no sul. E trabalhei, cara. E eu tinha certeza que eu contava o dinheiro, cara. E sempre faltava, no final, alguma coisa. Eu disse, cara, mas não pode, cara. Mas não pode ter rateado tanto. E, às vezes, sempre faltava, cara. Que no dinheiro, tu te atrapalha, cara. Às vezes, é centavos, vai acumulando centavos. E vai faltando. Por isso que eu acho que o débito é melhor forma pro caixa também não se incomodar, cara. Bateu o débito ali, folhinha não tem erro. Entendeu? Então, isso aqui tá proporcionando pros comerciantes e pros consumidores a agilidade, cara. Agilidade. Eu tenho o favor de ficar andando com o troco, cara. Eu. Eu não gosto. Eu nem ando com dinheiro mais, cara. Essa que é verdade. Eu uso tudo débito. Essa que é a pegada. E tá acontecendo, cara. E quem tá proporcionando tudo isso é a XRP, a XRP Ledger e a Ripple, cara. Então, tenha calma. Tenha calma. O pessoal lá... Eu tô vendo que tá entrando gente no grupo lá. E o pessoal fica naquilo. Que que é a coisa pra ontem. E os mais antigos do grupo já tão com a mesma visão que eu. Tenha calma. Não te atira em qualquer notícia. Foca na parada certa. Então, cara. Tu que tá entrando novo aí no canal, nesse mundo cripto, cara. A XRP não te foca no preço. Te foca no projeto. Vai ser uma parada necessária. A valorização é consequência. Então, bora pro vídeo. Esse vídeo eu acho que tá bacana, cara. Cara, eu vou trocar essa cadeira aqui, que tá um barulho xarope. Vou dar pausa aqui no vídeo. Vou trocar essa cadeira aqui, que é da minha sogra. Pegar uma melhorzinha. Dei pausa aqui. Voltei, gurizada. Eu tô até no nível agora da mesa. Eu peguei uma cadeira melhor ali pra nós. Bora pro vídeo? Vamos continuar no vídeo, então. Comerciantes com, sem smartphone ou conectividade. Olha a complexidade do assunto e fora que a rede também vai tá offline. Cara, a Ripple... Cara, minha opinião, tá? Eu tô dizendo... Vai passar o Bitcoin, cara. Daqui a uns anos. Pelo tamanho da necessidade da parada. Cara, tira o Pix da comisade. É o que eu falo na maioria dos meus vídeos. Tu que tem Pix. Ah, te acostumou com o processo rápido, simples e fácil. Tu tem tua agenda lá de contato todinha salva lá. Tira o Pix de ti. Por que que tu não vai enlouquecer? Por que que o banco tirou? A partir do momento que a pessoa usar essa parada, vai ser extremamente necessário pela facilidade, pela rapidez. E aí a valorização vem automático, cara. Pega essa visão, meu. Pega essa. Deviseless consumers can access their accounts via plastic QR code cards and their verified biometrics on the merchant or agent cards. Like, are you kidding me? Do you see this? It's a two-tier distribution model based off of the XRP ledger. Of course, they made their little twist and turns, but at the end of the day, this thing is based off the XRPL. What is that token that we know that runs on Pondy, XRPL? That is right, folks. The one and only, the holy grail, the digital gold, XRP. Look at the top. It works for central banks. We're talking e-money for the regulated financial intermediaries. We're talking e-tokens. We're talking central bank digital currencies. We're talking all the KYC AMLs, tapping into the banking APIs, the bankings and payments that are all interoperable. Real-time gross settlement system, XRP. Tier 1 central banks can even tap into this. They're doing biometrics. They're doing credit card chip readers. You name it. External wallets. This is freaking crazy and tremendous, folks. The interledger is going to bridge this. I can't wait. And now here we go. Yesterday, yours truly, Ripple and Winkle. If you're not following him, you can give him a follow. Listen up closely. XRP news underscore. XRP is going to $100 by. 2025, folks. That's right. $100 XRP by 2025. That is about three years. Give or take. We're almost to 2022. Three years away. Preço. Ele tá dando preço. Olha, ele... Vou te dizer que ele sabe que é muito mais. Mas pra ele não se precipitar e dar uma de bichboy, cara. E pra dizer, ah, $100 até 2025. Cara, eu acho que dependendo da extrema necessidade da parada, até ano que vem já vai ter uma valorização absurda. eu não vou te dar data eu não sei, a partir do momento que o troço tomar, gosto, o pessoal usar, cara, eu tô meio quase que o quarto é escuro e a lâmpada aqui, a claridade a cortina é azul, eu tô meio diferente do habitual agora que eu não tenho barra, cara, mas tô todo brilhando, é quase da cortina azul aqui voltando ao raciocínio cara, ele tá ó, vamos dizer assim, muito cauteloso pra ele não te, cara, eu que digo não seja influenciável, isso aqui ele pode influenciar alguém a tomar uma decisão cara, mas eu acho que é muito mais, em menos tempo porque a rede começar a usar a Switch for desativada e a RippleNet tomar o lugar, cara é outro cenário, cara aí tu não tem limite pra ela tu não tem cara, ele tá sendo aqui bem, vamos dizer assim, ó bem frio de mão puxada e botando um tempo pra frente pra ele não se precipitar entendeu? que nem o BitBoy eu gosto do BitBoy eu gosto disso, cara porque ele fala ele pode quebrar a cara mas ele fala ele falou que a partir do ano que vem já é a valorização absurda de XIP o BitBoy já falou isso aqui, cara lá pra março se eu não me engano, março ou abril e o nosso amigo aqui o Van Wickle tá botando em 2025 eu acho que ele tá bem frio de mão puxada pra o pessoal não se precipitar no canal dele mas é aí cara, eu acho também que ano que vem já começa posso tá enganado a gente pode se precipitar acontecer alguma coisa mas no momento que o pessoal usar e tomar gosto vai ser extremamente necessário quem usa uma vez não vai querer deixar mais de usar essa aqui é a pegada e aí are you kidding me eu não kidding é que é que é isso eu vi em 2017 em XRP cara 7, 18, 19, 20, 21 5 anos ele tá investindo em XRP imagina e o cara tá convicto tá focado cara e o que eu digo se tu não tem aquelas bases tu não tem aquela convicção tu não tem um dinheiro pra investigar não te atira aqui cara vai entrar no ônibus e tu vai querer que o troço ande e o motorista vai dizer meu não posso tem que esperar seguindo regra tem que esperar e tu começa lá dentro do ônibus fazer tumultinho com a gurizada e diz meu tem que esperar não adianta cara aí tu começa a tumultuar o ambiente por causa da tua ansiedade todo mundo tá paciente então cara tu tem que ter esse hábito de ter paciência nas coisas felizmente é assim cara investimento é isso a gente não é milionário cara e outro não bota o dinheiro que tu tá precisando porque tu vai te gerar impaciência botar o dinheiro que tu depende entendeu qualquer pessoa pode fazer essa mão de investimento cara tendo uma boa base cara que é estratégia não ser influenciável e a tomada de decisão sempre tem que ser tua responsabilidade tua não terceirizar tendo isso aí cara tu pode ter certeza que vai te dar bem no mercado e tu vai conseguir enfrentar situações difíceis o mercado não é só maravilha isso aqui eu já vi cara eu tô perdendo dinheiro com o XRP eu tô perdendo uns que eu cara eu acho que eu tô perdendo uns duzentos e poucos pila aqui não só a gente fala fila é reais uns duzentos e poucos reais já e tô aqui cara eu não ganhei dinheiro ainda com o XRP não ganhei entrei no meio do ano mas eu me foco nisso aqui cara e é o que eu tento passar pro pessoal eu tenho vários projetos bons também cara além de XRP cara olha a CHZ pra mim CHZ Copa do Mundo esporte tem tudo a ver cara eu tava vendo umas lutas do FC os caras tão tudo treinando com o patrocínio da Crypto.com uniforme cara eles tão divulgando esportes Crypto.com tá patrocinando a Libertadores cara não vai me surpreender no que vem no Brasileirão a Zextin tá nas placas de anúncios nos estádios MB Binance a Binance tá patrocinando já time de futebol o MB tá patrocinando time de futebol cara esporte criptomoedas tem tudo a ver criptomoedas entrando em estatais eles tão como é que eu posso dizer financiando obras já cara tem vários projetos tudo acontecendo no mundo cripto cara mas a gente tá na expectativa da XRP por ser um valor barato cara tu quer ver bem uma coisa que eu vi lá no grupo o cara botando uma foto falando assim XRP 80 centavos ninguém ninguém comprando XRP amigo dólares filas e filas de gente comprando é isso que vai acontecer cara a gente tá na parada certa tá barato as pessoas brasileiras tem aquilo que tem que pagar caro não tem cara visão que tem que pagar barato pra depois tu vender caro pelo menos é o que eu acho cara não sou chorão pra comprar as coisas tanto que eu quando eu compro alguma coisa eu cometo uma compra ô Neto depois eu olho aqui tuas notícias eu sei que tu gosta de interagir bastante comigo pois o vídeo não é crítica e é que eu me esqueço de desativar a opção então cara foca nisso não sei que tuas isso é maior e melhor do que que tuas pensado então por 2025 por 3 anos XRP é $100 onde que tuas puto a $5 trillion market cap que que tuas não que é absolutamente nada que no long run que isso é porque quando vemos a bigger picture we looking at $20 trillion maybe even higher folks come on now hold you know what you hold you holding digital gold why would you even be looking to sell this thing that's not financial advice a little NF A foia why are you even looking to sell this thing at a dollar at its all-time high come on you know my strategies I talk about my patrons all the time we set up their strategies we figure out their goals you want $1 billion dollars it can't words go time we set up telegram o ripple will equal faz no patron e cobra o acesso para te falar só que ele dá umas estratégias cara eu não me arrisco para fazer isso que ele está influenciando alguém ele já faz cara tá vendo a complexidade que é os caras fazem só para conversar contigo ele tem um canal dele aqui mas ele não fica interagindo assim diretamente com os inscritos ele larga patrocinio a gente conversa diariamente passa umas dicas e te joga ainda que ele fala responsabilidade é tudo isso que eu tento avisar para galera não estou ganhando nada ainda aqui nada 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 eu já estou muito feliz eu comecei com uma câmera celular e conversando de boa eu venho aqui conversar e compartilhar conhecimento é aquela pegada é um ajudando o outro não criticando o outro nem perco tempo mais olhando bobagem no grupo eu vejo que começa eu valorizo quem está na pegada de aprender se tu quer ficar falando besteira pode ficar falando uma hora vou te chamar no apito e vou te dar um amarelo um amarelo dois amarelos o terceiro é vermelho não adianta chorar não é ser xarope o pessoal sabe que eu sou bem de boa eu sou bem de boa mesmo não fico falando nada lá no grupo é muitas poucas vezes que eu me posiciono o grupo é pra vocês mas pra aprender não é pra ficar de mimimi lá dentro lá tá bora pro vídeo se você Se você quiser um one-on-one talk, check out the description, the link in this video. And if David Schwartz goes on, he goes back in 2017, a little reinsuring for you, right, folks? It can't be dirt cheap. Talking about XRP here, that doesn't make any sense. If XRP costs a dollar, they need a million XRP, which would cost a million dollars. If XRP costs a million dollars, they need only one XRP, which again would only cost a dollar. That's a very important statement, folks, by him. And I want to get into this. This is absolutely phenomenal. You need to watch it. If you have seen it, skip forward two minutes and 46 seconds. But this is a message from Santa over to the SEC and to Jay Clayton. You pissed off, Santa. You pissed me off as well. You don't mess with the big man. They messed with the big man. Let's listen to what he has to say. Hello. It's Santa Claus. But this is a very serious matter. You see, Gary, it has come to my attention that there's a pending lawsuit. A very serious situation has been brought before me. I have received a letter. Yes, a Christmas wish, if you will. And the only thing on this list is that the XRP community wants you, Gary Bear, to drop the SEC's case against the blockchain payments company, Ripple. Apparently, this is a very important matter to them. And I thought maybe you had some compassion left in your heart so that I could compel you. I could ask you for a little Christmas cheer, some Christmas magic, to find it somewhere in your heart, to give up this lawsuit, Gary. Gary, is that a possibility? Things must be dire if they've called the big guy in. I'm pleading their case for them. Gary, Gare Bear, is this about the puppy that I didn't bring you when you were six years old? I'm sorry. You just weren't ready for it. What could it be about the bicycle you didn't get when you were ten? Or that Red Ryder BB gun? I told you. You'll shoot your eye out, kid. Oh, Gary. I thought that we'd gotten past this. That you were better than this. She is, eh? On behalf of the XRP community, let this thing go. I hope you have a Merry Christmas and find it in your hearts. Please. Want to sing Jingle Bells anyway? Ho! All right, we're going to end that right there. Listen, Gary, Jay, you know what you did. You are too dirtbags money hungry. You know the damages you have caused to the XRP community last year, right around this time on Christmas. But you're going to get yours because what comes around goes around. That's the old saying. It is the truth. Now, I want to move you over to this. This is Brad Gollinghaus. We're going to just play his opening remarks. This is from this year's Swell. Someone did edit the video, put in some amazing dance scenes. But we need to listen to that. Let's listen to his words. We started building RippleNet with the thesis that crypto liquidity would eventually be able to support robust global payments, large payments. RippleNet was designed so that customers seeing the benefits of our fiat-based network could flip the switch to ODL once the market was mature enough. You heard him. They can flip the switch to on-demand liquidity once the market was mature enough. Are we there just yet? No. Are we getting there? 100% because once Ripple and the SEC lawsuit is over and we get big money rushing into support XRP when we get that liquidity needed so the slippage is so minimal on these two-second transactions, we are going to have a flip-the-switch moment. What do you think they're doing with the central banks when they build off on the federated side chains? Those central banks can now flip the switch and tap into on-demand liquidity, folks. Everything is lining up. Central banks and the Nostra Volstor accounts are the endgame. Brad Gollenhaus just confirmed that. They will be able to flip the switch. So all these partnerships that we have been seeing going down, all the deals going on, all the growth, all the build-outs, is all going to lead up to a flip-the-switch moment. And where is that going to put us? That is going to put us at an over $100 evaluation per XRP token by 2020. Espero que vocês tenham gostado. Vocês estão vendo que eu não estou postando mais tanto vídeo por causa disso, cara. Já é final de ano, a gente está esperando aí as coisas acontecerem. Vai vir as festas, provavelmente recessas, as coisas. As notícias estão mais devagar, mas quando vem eu sempre tento buscar um conteúdo bacana pra vocês. Cara, dado o recadinho, vai ter esse próximo vídeo aí. Eu não sei que horário eu vou conseguir postar ele. Eu estou aqui na casa da minha sogra, tá? Que é sobre a linha desse. A componente do tubelo. Eu vou tentar vir com esse vídeo ainda hoje. Então, cara, se tu gostou do vídeo, deixa esse like, se inscreve, participa lá do grupo do Telegram, que tu vai ser muito bem-vindo na família do café. Valeu, Ulisada. Até a próxima. Fechou?